Pensando em promover tempo de qualidade e descontração, a Unimed Maranhão do Sul preparou um dia especial para as mamães do Espaço Crescer Bem no cinema. Pensando também nesse momento, estamos com toda a nossa equipe de terapeutas, dando todo o suporte e assistência para essas crianças, tendo um momento também no playground. A Unimed trouxe uma ação muito boa com um filme extraordinário para nós que somos mães, mães atípicas. O filme foi muito bom, não teve como não chorar. Foi muito gratificante a ação que a Unimed fez para nós, mães atípicas. Na gestação do Javi, antes de um pouquinho, eu não voltava mais a assistir no cinema, depois que ele nasceu, porque eu tive medo da questão de pandemia, os cuidados com ele. Então acabei que não ia mais no cinema. E foi muito bom assistir aquele filme, o filme que tocou muita gente, falou um pouco da experiência que a gente passa no nosso dia a dia. Queremos bis! Tchau! Tchau! Tchau!